Tinha som alto e há denúncia também que tinha uma pessoa armada, mas chegaram lá e não acharam arma nenhuma. O Igor Kramer foi atrás para tentar desenrolar o rolo danado na delegacia. Vamos ver o que ele levantou. O caso que vamos mostrar agora será narrado a partir das imagens gravadas por testemunhas com celular. Foi próximo a um espaço de lazer público aqui em Maringá. Repare no homem sem camisa. Aparentemente bastante alterado, nervoso. Discute com outro homem e uma mulher. Uma equipe da guarda municipal está ali próximo. Um dos guardas vai pelas costas do suspeito e dispara a arma de eletrochoque. Veja novamente. O homem sente o choque e o guarda dá um chute para ele deitar. Os outros guardas municipais se aproximam e mobilizam o suspeito. A confusão não parou por aí. A esposa do suspeito, revoltada, tenta conter os servidores. Com o bebê no colo, ela tenta evitar a prisão do marido. Depois de afastar a mulher, os guardas carregaram o homem algemado, supostamente desmaiado, até a viatura da guarda municipal. De acordo com a prefeitura, a equipe da guarda municipal foi até o espaço público de lazer depois que recebeu uma denúncia de perturbação de sossego. Neste caso, em específico, um carro com som alto. Ainda de acordo com a prefeitura, no local, o suspeito teria sido agressivo, ameaçou os guardas e resistiu à prisão. Ao que parece, houve uma resistência, houve um relato de desacato, a guarda tentou conter, não conseguiu e parece que fez uso do equipamento de choque para poder tentar acalmar o ânimo ali do indivíduo. Em nota, a prefeitura informou ainda que o homem foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico, e em seguida foi levado para a delegacia da polícia civil. O caso será investigado. Como se machucou, foi prontamente levado ali ao hospital e após isso, a ocorrência apresentada a nona subdivisão policial. E aí, os desenrolares aí, né, devem ser verificados ali, foram adotados pela autoridade policial, provavelmente o estado de Pantão, que tomou conhecimento desse caso, e aí vai ser dado o encaminhamento agora investigativo inerente ao caso. Não obtivemos a informação de qual hospital o homem teria sido levado e qual o estado de saúde dele. Em nota, a direção responsável pelo espaço público disse ter tido conhecimento sobre o ocorrido, mas que não teve qualquer envolvimento na ocorrência. Tá aí a ocorrência, a gente percebe que foi a ação da guarda mesmo, foi a equipe da guarda municipal que estava lá, que foi acionada, que acabou ali. Aparentemente, não teria se constatado nada da denúncia, né, da arma, e no momento ali da desavença, a gente vê que tem esse guarda mais perto e os outros dois estão mais afastados, tá vendo ali, ó? Só que no determinado momento, o guarda, como ele está próximo, ele dá o tiro da taser, que é o choque, que acerta e a pessoa cai ali, e depois eles teriam colocado a pessoa ali, a mulher tentou não deixar colocar ele no camburão, mas eles pegaram a pessoa e levaram para o interior do camburão ali, e depois o rolo foi parar tudo lá no plantão policial. Agora a polícia está investigando.